O Fiat Uno ano 2002, imagina um carro desse aqui numa pista de Fórmula 1, disputando curva a curva com aqueles carros potentes que chegam a 250, às vezes passam até de 300 km por hora. Talvez, para a AG Top, este Fiat Uno ganhava. Vou contar a história melhor agora, para você de casa, entender o que está acontecendo. O seu Itamar, que é o dono desse carro, ele recebeu duas multas no dia 14 de setembro de 2015. A primeira, ele passando pela GO 020, no quilômetro 34.7, às 2 horas, 32 minutos e 32 segundos. Segundo o radar, ele passou em velocidade acima da permitida. Até aí tudo bem, o problema é que 25 segundos depois, dá só uma olhada, 2 horas, 32 minutos e 57 segundos, desta outra multa, só que no quilômetro 31, dá uma diferença de quase 4 quilômetros. Fazendo as contas, ele precisaria percorrer este trecho de 4 quilômetros, num tempo de 25 segundos, em 540 quilômetros por hora. Aí a pergunta que fica, será que este carro atingiria tamanha velocidade? É óbvio que não. A gente vai conversar com o seu Itamar agora, porque ele está revoltado, inclusive entrou com recurso, pedindo a suspensão, a anulação dessa multa, e a resposta agora veio nada positiva para o senhor, né? Ela, eles não consideraram essa justificativa, até porque eu acho que eu fui no lugar errado. Esse veículo é para a Getop, mas acho que pelo nível da velocidade eu deveria ter ido em uma aeronave, no aeroporto, alguma coisa que relacionasse com a tamanha velocidade. Quer dizer, teria que percorrer estes 4 quilômetros em 540 quilômetros por hora. Qual a velocidade que este carro chega? Ó, é 120, você tem que jogar ele na banguela e botar para rodar bastante, senão não chega não. Ele é poçante porque derrama muito óleo, mas na verdade ele não chega a isso. Aliás, não conheço nenhum que chega. Ou seja, nem carro de Fórmula 1 chega a 500 quilômetros por hora, né? É impossível percorrer esse trecho em tão pouco tempo. É impossível, eu acho até então, já achei uma vergonha para a Getop enviar essas duas multas. E muito mais vergonhoso ao recorrer não reconhecer. O senhor passou na rodovia nesses trechos naquele dia? Foi, dia 14 de novembro de 2015. Gastaram três anos para poder dar uma justificativa ainda negativa. Quer dizer, se viesse uma multa só ou duas multas num período maior também de diferença, estaria aceitável? Reconhecido, é, seria reconhecido e aceitável. Mas assim é impossível, é vergonhoso para nós que somos usuários da rodovia, sabemos que não chegamos a essa velocidade. Fica revolta, né? Revolta aí por ter que pagar a multa, ser obrigado a pagar essas duas multas, sendo que é impossível percorrer esse trecho todo num período tão curto de tempo. É, eu não vou pagar, porque está marcado aí para pagar dia 21 de dezembro e eu vou entrar na justiça. Eu, inclusive, eu quero danos morais, porque é uma falta de respeito usar a gente para fazer essas palhaçadas. Já são três anos nessa luta, né? Com certeza, três anos de pendência, pessoal, porque na época fizeram uma reportagem, até hoje me perguntam, e se é o aviãozinho? O avião, não sei, mas o UNO está aí. É, o aviãozinho está aqui, ó. Na verdade, o UNO, né? Mas nessa velocidade toda, já pensou? Esse Fiat Uno 2002 atingindo 540 km por hora? É só colocar a asa aqui e decolar.